Música É ae pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pança Louco, estou de volta, mas desta vez não vou estar iniciando nenhum gameplay Vou estar mostrando para vocês os joguinhos que eu tenho nas minhas contas, tanto da Xbox Live quanto da PSN Ah Pança Louca, por que você vai mostrar os joguinhos que você tem? É para vocês estarem conhecendo as minhas preferências, que eu estou sempre falando para vocês que eu gosto de determinados jogos E tem alguns jogos aqui que eu já tenho, que neste caso eles são bem diferentes Ou seja, por serem um pouco antigos, eu não mostrei o gameplay para vocês Nós começamos aí por volta de novembro do ano passado, com a gravação de jogos Muitas das vezes não tinha meu rosto, agora tem E eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho agora da conta da Microsoft Então aqui nós temos os jogos já instalados 80 Days, não trouxe para vocês esse gameplay Temos Battlefield, Steel of Light Steel of Light é um jogão de RPG Se você gosta de um RPG clássico, a história dele é muito comovente Temos aqui Dark Souls 3, que eu também não trouxe para vocês o gameplay Na época nós nem tínhamos começado ainda a gravar os gameplays Posso até trazer para vocês um pouquinho do jogo mais para frente, mas não necessariamente agora DC Universe, né, é online, né, que é um jogo online aí É como se você estivesse confrontando, você pode utilizar o Superman Pode utilizar o Coringa contra os vilões dos heróis e vice-versa Você pegar os vilões e jogar contra os heróis, né, não joguei muito dele não Mas é um jogão Temos aqui o famoso Diablo 3, né, Divinity, Dragon Ball, né, Xenoverse 2 Que eu também tenho a crítica no site, né, a maioria desses jogos aqui É... eu tenho a crítica lá no site do Black Cultural, né, .com E você pode ir lá ver, né, o que eu estou falando aqui para vocês que tem a crítica Porque tem a crítica lá, não vou estar citando todos Até porque se você acompanha o site, você sabe muito bem que há crítica Aqui temos UFC 2, Everspace e FIFA 2017 Olha, FIFA 2018 chega nas lojas em setembro deste ano ou outubro, né Normalmente é nessa data que eles pegam os jogos novos, né Eu acredito que vamos estar trazendo para vocês o FIFA 2018 bem mais para frente Quando o jogo estiver para ser lançado E aqui eu tenho o Final Fantasy XV Eu já ia falar 2015, mas não é 2015 não, galera É... Final Fantasy XV Neo4Honor, né, que já tem já a crítica no nosso site E aqui a coleção do Gears of War 1, 2, 3, o Judgment e o 4 Que é um jogão também Mas eu não gosto tanto do 4 assim Eu acho que o 3 de todos eles é o melhor E aqui Guacamole, né, que é um joguinho de aventura, ação Tem uma coisa meio que... é... meio que mexicana nele Ao mesmo tempo tem uns golpes que lembram muito Kung Fu, Karate E aqui Has Been Heroes Que também está lá no site É... Hunters Legacy Lara Croft O Templo de Osiris Que não é um jogo lá muito bom Segundo o meu amigo Rafael Não tive a oportunidade ainda de jogar Né... e... assim que eu estiver Iniciando o jogo dele Vou estar trazendo pra vocês aí Pode ser até que tenha uma análisezinha no nosso site Eu não tenho como dizer ainda quando que eu vou iniciar esse jogo aqui De todos os jogos, galera Foi o único que eu ainda não iniciei ele, né Então tenho aqui Lords of the Fallen E um jogaço de RPG Que eu gostei muito na época que eu comprei o meu Xbox 360 Que é o Lost Odyssey Lost Odyssey, ele é dos mesmos desenvolvedores e produtores de Final Fantasy Então é muito similar o jogo, né Na época do Xbox 360 Eram em quatro mídias esse jogo Quatro mídias Então ele era um jogo muito extenso Muito difícil mesmo Bem a nível de... de Final Fantasy Né... então você via assim Aquele jogo Que você queria terminar ele mais de uma vez pra platinar Né... porque não era simples terminá-lo não Era muito complicado mesmo, né E aqui, ó... nós temos Momodora Né... já temos já a crítica no site Never Alone Olha, jogaço Ele tem bastante tons de puzzle Né... mas não temos a crítica no nosso site Né... é um jogo um pouco antigo E aqui temos Oceanhorn Oceanhorn Logo, logo Tô trazendo pra vocês A análise em nosso site Temos aqui One Piece Burning Blood Já está no site também, né Do Black Cultural A crítica E olha... um... dois... senão o melhor jogo que o Xbox One tem Ori and the Blind Forest Olha, isso aqui é uma das coisas mais maravilhosas que eu já joguei em toda a minha vida O jogo, ele tem uma história muito cativante As cores do jogo É... são belíssimas É... são belíssimas A arte gráfica A arte final A trilha sonora O jogo é perfeito do início ao fim Eu não vou dizer que, ó... é o melhor jogo que eu já joguei em toda a minha vida Que eu teria que analisar, pensar bem Mas, se não for o melhor, é o segundo melhor jogo de toda a minha vida que eu já joguei Em toda a trajetória gamer que eu tenho, né Ori and the Blind Forest é um jogaço É um jogaço Então, se você tem aí PC ou Xbox One Adquira já a sua cópia Porque é um jogo magnífico Você terá aí por volta de umas 50 a 60 horas de gameplay pra terminar esse jogo O jogo é muito extenso Muito grande Né, você por muitas vezes vai ter que voltar na mesma fase pra poder adquirir itens Que você antes não tinha o poder de utilizar Né, então, galera Jogaço mesmo Aqui agora nós temos Raiden 5 Né, que é um jogo aí que o Heverton fez até um desafio, né Ele teve a audácia de me desafiar e dizer se... É... se eu conseguiria terminar o jogo até onde ele foi com menos continue Né, e eu vou tá aceitando esse seu desafio aí, Heverton No Super Hard, no Perry Hard Como você falou, né E outro jogaço Pra quem gosta de jogos de nave Né, arcade Raiden 5 é muito bom Rayman Legend Olha, vocês vão se divertir muito com Rayman Legend Né, um jogo que tem aí pra Xbox 360 Se eu não me engano também tem Pra Playstation 3 e Playstation 4 E Xbox One E PC também Né, um jogo muito engraçado, muito divertido Dá até 4 players, você imagina Lembra até Super Mario, né O Super Mario Wii Né, que você... Quanto mais personagens você tinha Pra se ajudar, na verdade ele te atrapalhava Então aqui o jogo se torna engraçado Pela quantidade de players que tem Esse Rise of the Tomb Raider aqui É... Ele é um jogo bom Mas eu confesso que O Tomb Raider Ele não é uma franquia que É... Me inspire tanto Tanto que lá em cima, né Lara Croft E o Templo de Osiris Como eu falei Eu ainda não tinha Iniciado o jogo Praticamente, né É... Isso aqui Então o Tomb Raider É um jogo que me chama muito a atenção Pela personagem mesmo Né, eu não gosto muito dela não Então esse jogo aqui Já é um outro Que eu joguei muito pouco Né, então não tem como dizer pra vocês Se ele é um jogo Ó, é bom É foda Não sei Temos o Rise Que é fenomenal Tem aí o gameplay Aqui no nosso canal Né, no Youtube Vocês podem conferir Jogão Né, do início ao fim Né... Você vai ver ótimos gráficos Era o início da era do Xbox One E se você gosta de um jogo de Adventure É um jogo de ação com muito sangue É o Rise Tá E... Um Item of Power Rangers Mega Battle Ou seja Esse jogo ele chegou esse ano Né... Tentando pegar o hype Do filme do Power Rangers Que foi lançado pela Paris Filmes Né... E... Tentou pegar esse hype Foi um joguinho bem legal Apesar dele não ser um jogo perfeito Mas é um jogo que diverte muito É muito bom pra criança Né... Apesar de ter aquela violênciazinha básica Que você tem que bater nas pessoas Mas ele é um jogo que não há sangue Não tem nada Então se seu filho quer o Power Rangers Vai lá e compra Power Rangers É um jogo da Bandai Não com jogão Né... Temos aqui Slaying Back From Hell Olha o Slaying Back From Hell Ele é um jogo Maneiro Não tem gameplay Não tem ainda crítica Tô pra fazer Já joguei o jogo É muito bom Mas eu tô pra trazer a crítica pro site Né... E assim que eu tiver a crítica Vocês vão tá lá vendo Não devo fazer o gameplay dele não Ele é um jogo que lembra um pouco Castlevania Né... Symphony of the Night O gráfico Né... Mais ou menos assim Da era 16-bit 32-bit Jogo muito bom E Snake Pass Snake Pass Também é um joguinho de adventure Legal E recebemos aqui É... Recentemente O jogo Tekken Né... Que é um jogão Tem aí os gameplays No nosso... No nosso canal Né... Temos dois Um que a Gabrielle falou Que era pra eu jogar com... Com o Eddie Né... Que é o cara lá da capoeira Por lá Joguei Fiz o que ela tinha me pedido E mostrei pra ela Que eu sou tão noob quanto Né... Independente do... Do... Do personagem Né... E aqui tem um joguinho aqui Que eu adquiri Super Dungeon Bros Maneiríssimo Né... Em breve a gente vai tá jogando Eu e o Everton Vamos tá trazendo aí Um gameplay maneiro Pra todos vocês Temos aqui Tembo The Badass Elefante Foi um dos jogos Que eu ia adquirir Logo no início Do... Do meu console E... Eu joguei Razoavelmente Razoável É... As incríveis aventuras De Van Helsing Ainda não joguei The Sun Nossa The Sun É difícil pra cacete Lembra muito Dark Souls Eu acho que ele é mais difícil Do que Dark Souls E na mesma... É... Na mesma... Na mesma pegada Temos Tecnomancer também Tecnomancer é outro jogaço Também é... De tecnologia Né... Você pode aí Pegar os seus itens Fazer o seu crafting E ir melhorando O seu personagem E tudo mais E aqui é a questão Da sucata Você vai melhorando O seu personagem Com a sucata Dele Ele vai ficando maior Mais forte E um único... Um único humano Ele vai virando Robótico Né... Ele vai virando Uma coisa assim Meio que Robocop E no Tecnomancer Não é mais... Não é tão assim Mas é um jogo Mas é um jogo muito bom E The Witcher 3 Wild Hunt Não tem palavras Para descrever Ele foi o Game of the Year Né... É um jogão Se eu não me engano Ele foi o Game of the Year De 2016 The Witcher 3 Muito bom mesmo The Dwarves Nós recebemos esse jogo Pela THQ Nordic E não é lá Aquele jogo Tão bom assim Né... Mas é um jogo Muito interessante The Inner World Né... Já tem a crítica lá É um puzzle É um puzzle É um jogo de quebra-cabeças Onde você tem que É... Raciocinar Para poder passar de fase True Long Também muito bom Assim como Ultimate Marvel vs Capcom 3 Também é um jogo muito bom Não são dos mesmos estilos Não Tá... É... Aqui Vertical Drop Heroes HD É um jogo Que trouxemos A crítica recentemente É... Para o nosso canal É... Para o nosso canal Não Para o nosso site Então vai lá E dá uma olhadinha Que o jogo é legalzinho E o jogo mais recente Que recebemos Que em breve Eu trarei Gameplay para vocês Victor Vran Tá instalando Né... Victor Vran É um joguinho de RPG Ele vai lembrar um pouquinho Também as aventuras As incríveis aventuras De Van Helsing Então se você já jogou As incríveis aventuras De Van Helsing Victor Vran É muito parecido Até a temática do jogo Por onde se passa Como vocês podem ver Ele tá de chapéu Né... Um ambiente meio De vampiro Meio dark Meio de lobisomem Essas coisas Você vai se identificar Rolf Stein The New Order Um dos melhores jogos De Xbox 360 Que eu já joguei Em toda a minha vida Tanto que o jogo Também tinha 4 mids Assim como The Lost... É... Como Lost to Say Né... Um jogo de primeira pessoa De RPG Né... Pra quem vem acompanhando A saga Rolf Stein É muito boa Assim como The Old Blood Também de primeira pessoa É um jogo que é... É... Ele antecede O The New Order Né... Como se fosse um prólogo Do The New Order Então tá aí Um outro jogaço E... Pra finalizar O gameplay Né... O gameplay não É... O que eu tenho De gameplays aqui De jogos Na verdade Do Xbox One Nós terminamos Vamos terminar Esse vídeo aqui Com Wonder Boy The Dragon's Trap Que é um jogo Que ele vem lá De 1800 E lá vai fumaça E que influenciou As... Os produtores Da Tectoy A desenvolverem Mônica no Cachelo Dragão O jogo é muito parecido Muito similar Tem o gameplay aqui No nosso canal Você pode dar uma pesquisada Aí O jogo é muito lindo Muito envolvente Um jogo É... Inocente demais Carismático Né... E muito divertido Muito divertido Tem horas que você dá até risada Do... Do jogo Né... Então galera Eu vou terminando aqui Né... Esse vídeo Que é mostrando pra vocês Um pouquinho dos jogos Que eu tenho Para o Xbox One Lembrando que aqui Nós temos ainda mais 155 jogos Para instalar É isso mesmo Conforme você vai adquirindo Alguns jogos Né... Você vai habilitando Outros Alguns são pré-visualizações Do jogo Como vocês podem ver Aqui no Ark Survival Evolved Mas outros jogos Eu já tenho Para instalar Porque eu tenho Uma assinatura Né... Que é do EA Access Então alguns jogos Eles vão... É... Eles vão habilitando Aqui Através do EA Access Que é o caso Do Dead Space Dead Space 2 Dead Space 3 Né... Tanto quanto É... O FIFA 2015 Né... Sendo mesmo A demo Mas eles vão Habilitando Alguns outros jogos Como vocês estão Vendo aqui O FIFA 2015 Então tem alguns jogos Que eu vou poder Instalar ele de graça Por causa da minha Assinatura Como é o caso Do UFC 2 Que vocês viram Aqui Atrás em jogos Olha aqui Eu tenho o UFC 2 Eu não comprei Esse jogo Eu fiz a assinatura Do EA Access E aí ele me deu Direito a esse jogo Né... Assim como alguns Outros jogos aqui Que também É... Eu tenho direito Por causa Dessa assinatura Que eu fiz Então Muitas das vezes Se você quiser jogar Bastantes jogos Aí E não tem dinheiro Para comprar Muita coisa Essa assinatura Do EA Access Quando eu assinei Ela estava Por 60 reais Ou seja Preço baratíssimo Para a quantidade De jogos Que você tem A sua disposição Então galera Vou ficando Por aqui Mostrando para vocês A... 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 A gama de jogos Que o Panza Louca Tem Que não são tantos Assim Né... Eu tenho aí Um HD de 1TB Conectado Ao console Com mais 500GB Da 1,5TB Então... É... São bastantes jogos Vou estar voltando Para vocês Mais um pouquinho Para frente Para mostrar Os jogos Que eu tenho No Playstation 4 Mas não vai ser Agora não Vou estar dando Uma pausazinha Mais para frente Daqui a uns 30 dias Eu trago para vocês Essa... Seleção de jogos Que eu tenho Para o Playstation 4 Tá bom galera? Então vou ficando por aqui Panza Louca Até breve Até a próxima Se gostaram Do vídeo Se inscrevam No nosso canal E... Curtam, compartilhem Divulguem para os seus amigos E para os seus parentes Um abraço galera Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri